Em uma missão de Chad Gable, não será nada fácil. Vindo de Viena na Áustria, o general do ringue, campeão intercontinental há 435 dias. GUNTER! O segundo é o maior reinado da história deste título. O combate a seguir é pelo título Intercontinental. Apresentando o desafiante, representando o Alpha Academy, e vindo de Minneapolis, Minnesota, Chad Gable. Seu adversário, representando o Imperium, vindo de Viena na Áustria. Ele é o campeão intercontinental, o general do ringue, GUNTER! Com partes históricas do Gunter contra o Sheamus, por exemplo, contra o McIntyre. E agora, o Chad Gable tentando fazer o que não conseguiram nem o McIntyre, nem Sheamus. Então, vamos lá. Zapata! Viz desse combate que é fundamental na carreira, tanto do Chad Gable, mas, acredito também, do Gunter, Roberto. Pois ele está apenas há 19 dias de quebrar o recorde do Honky Tonky Man de 454 dias como campeão intercontinental. O recorde que muitos acreditavam jamais seria quebrado foi estabelecido em 1988. A facilidade que tem o Gunter nesse comecinho de combate, acostumado a enfrentar gigantes. O Chad Gable bastante inferior no que se refere à estatura. Comparado com os adversários do Gunter, fica fácil para ele manobrar o seu adversário desse jeito. Já com o pulso. O Gunter que dominou o continente europeu. O campeão britânico também comandando esse grupo império, no qual estão o alemão Ludwig Kaiser e o italiano Giovanni Vinci. Tem que medir forças o Chad Gable que não acha uma boa ideia contra o Gunter. Ai! Rolamento. A facilidade do Chad Gable. Ex-atleta olímpico, é, mas é liso, hein? Conseguiu escapar do Gunter e vai para a chave. Fez a estrelinha mais uma vez, outro giro do Chad Gable. É muito técnico, é muito técnico o Gable. Jogado para fora do ringue. Pelo general do ringue. A pata abrindo uma contagem até dez para o retorno do Chad Gable. Cinco. Seis. Esse vai ser o problema para o Gable, né? O Gable tem muito talento, muita técnica, mas a diferença de estatura dos dois é muito grande. Sexta, ao vivo no Star Plus. Aí está, senhoras e senhores! Vem que tem rodada da melhor liga de futebol do mundo. Que é isso sensacional! Cracks.